No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que muita gente ainda tem dúvida, que é qual a diferença entre a água micelar, o tônico e a água termal. Será que tem diferença? E aí, belezuras e belezuras desse canal, sejam muito bem-vindos de volta. O meu nome é Cinti e você tá no meu canal, o Beleza aos 40. Gente, e como eu disse, hoje eu vou falar pra vocês, vou explicar a função de cada uma dessas águas, né, que é a água termal, a água micelar e o tônico. Vou explicar, assim, a função delas, qual que é mais ou menos a diferença entre elas, que eu sei que muita gente ainda tem dúvida, tá bom? A água termal, a água micelar e o tônico, elas são águas de beleza, naturalmente enriquecidas com minerais e capazes de hidratar, acalmar e dar frescor à pele. Elas são indicadas pra praticamente todos os tipos de pele, já que a maioria das fórmulas são isentas de álcool, corante e parabenos, além de serem uma ótima alternativa pras peles sensíveis. Entretanto, elas possuem diferentes funções e saber sobre cada função fará com que você escolha o produto correto. Bom, a água termal, ela é originária das estações termais da França e bastante famosa por ser mais mineralizada que uma água comum. Ela é perfeita pra acalmar a pele sensível e sensibilizada, refrescar e hidratar, além de ser usada pro tratamento de doenças como dermatite atópica e pissoríase. Também contribui pra reposição de sais minerais perdidos ao longo do dia, sua fórmula é enriquecida de ferro, zinco, selênio, silício e minerais. Também funciona como hidratante pros cabelos, ajudando no controle do frizz. Tá? Então, eu trouxe aqui duas, ah, dois, duas, um, exemplos de águas termais, baratinhas principalmente, tá? Uma é essa daqui da Ruby Rose, que eu gosto bastante, que ela vem, assim, numa bruma, assim, sabe? Ela é em aerosol, né? Igual aquelas caras, né? Que eu já tive e eu acho que não compensa tanto. E tenho essa daqui, essa daqui é da Ruby Rose, né? Essa daqui é com fragrância de cor, que ela é bem gostosinha. E tem essa daqui também, ó, que ela é da Fale Beauty. Ela, aqui, tem vários minerais, várias coisas também, bem baratinha, tá? Bom, gente, então, só pra finalizar a questão da água termal, a água termal, ela serve pra o quê? Pra algum tipo de benefício na pele, né? Pra hidratar, ele tem algum tipo de benefício. Então, aqui diz que ele pode até ajudar na psoríase, em várias questões da pele, tá? Agora, falando de água micelar, né? Esse também, ele surgiu na França, com o objetivo de poupar a pele do contato direto com a água da torneira, que em algumas pessoas pode agravar problemas como rosácea, dermatite, além de ressecar a pele. Por causa do seu composto de micelas, aglomerado de moléculas que absorvem até as partículas mais profundas, o produto, ele remove as impurezas sem agredir a pele, além de equilibrar o pH cutâneo. As fórmulas da água micelar, elas são isentas de álcool, corante, e podem ser usadas até por pessoas de pele mais sensível. Pode se encontrar também em versões pra pele secas e oleosas. Ela pode ser uma ótima opção pra lugares em que não há água de qualidade à disposição, mas não substitui o uso de tônico, sabonete, hidratante e etc. Então, eu também trouxe dois exemplos aqui de água micelar pra vocês, baratinhas também, que são, tem essa daqui da Max Love, que estou amando, né? Que eu tenho quatro versões dessa água, que eu já tenho vídeo aqui pra vocês, se vocês não viram, vou deixar o link aqui. E também tem essa daqui que eu estou, tipo, apaixonada também, que é da Dermachem, tá? Que as duas são, no caso, de rosa mosqueta. Então, tenho essas duas, dois exemplos, né? De água micelar. Então, a água micelar, basicamente, ela vai servir pra dar aquela primeira limpada na sua pele, vamos dizer assim, vai ajudar a demaquilar. Até peles sensíveis vão poder utilizar, tá? Que ela não é muito agressiva pra pele, vamos dizer assim. Meio que, resumindo, seria mais ou menos isso. Agora, falando de tônicos faciais, os tônicos, eles já ajudam a limpar e a reduzir a oleosidade, equilibram o pH. Por isso, o seu uso, ele deve ser rotineiro. Então, existem tônicos pra cada tipo de pele. Aí, você tem que descobrir o seu tipo de pele. Existem vários tipos de tônicos. Existem tônicos tradicionais, destringentes, né? Que vai desde pra pele oleosa, sensível, normal. Então, você tem que descobrir o seu tipo de pele, tá bom? Pra você tá descobrindo qual tipo de tônico que você vai usar. E eu trouxe dois tônicos aqui pra vocês. No caso, eu tenho outros tônicos, mas trouxe esse daqui da Renew, que é o de vitamina C, que eu gosto muito. Ele é vitamina C com ácido glicólico. E tenho esse daqui também, que é o também da Renew, de splash energizante tônico facial. Então, o tônico, resumindo também, ele vai fazer aquela limpeza, vamos dizer, um pouco mais profunda. Dependendo do tônico, não é qualquer pele que vai poder utilizar. A pele mais sensível, dependendo do tônico, não pode utilizar, tá? Ele faz aquela limpeza, de repente, depois da água micelar. Porque, como eu disse, a água micelar, ela vem com aquela primeira limpeza e o tônico vem depois, terminando de limpar mais profundamente aquela pele, tá bom? Então, resumindo, seria isso. Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês mais ou menos a diferença dessas águas. mas deixa aqui nos comentários se vocês ainda ficaram com alguma dúvida. Conta aqui pra mim, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida, qual que é a dúvida de vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, gente? Esses foram... Eu mostrei pra vocês alguns itens aqui que eu gosto muito entre tônico, água micelar e... e água termal, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!